Em campo, Botafogo e Palmeiras. Em campo, Botafogo e Palmeiras. Está em jogo. Bola em jogo para você ligado na Globo. É um jogo sempre com um vitorioso. Usou habilidade, tocou boa bola. Vitor Hugo. Ele bate bem na bola, forte. Mas errou o alvo. Tietê. Thiago Santos. Zé Roberto. Foi bonito. Olha que boa jogada. Tietê. Tietê. Moisés. Thiago Santos. Moisés. Bateu para frente. A bola está em jogo. Bruno Silva. Bola para ele. Rodrigo Lindoso. Zé Roberto. Thiago Santos. E aí na base do lançamento. Moisés. Moisés. Recebeu. Fez a tabela. Camilo. Tenta achar o caminho para chegar à área. Rodrigo Lindoso. Moisés. Ele não fez falta, não? Roger Guedes. Bola esticada. Meilton. Thiago Santos. Essa é sempre uma solução. Jogar pelo alto. Bola lá para dentro da área. Fez bem a jogada. Camilo. Parte agora para o campo de ataque. Meilton. Que passe. Bola foi boa. Zé Roberto. Roger Guedes. Rodrigo Lindoso. Bruno Silva. Alemão. Ganhou a remessor lateral. Faz o lançamento. Olha que boa bola nas costas da zaga. Faz o cruzamento para a área. Sempre ali, ó. Na intermediária. Nem tão perto da grande área. Gol! 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 Gol do Palmeiras! Camilo Foi falta Chegou atropelando E rola amarelo pra ele Cartão amarelo clássico né Que o árbitro não precisa nem pensar E nenhum jogador tem coragem de reclamar né Lance muito claro de advertência A zaga chegou firme tirando É isso ó Ele não pensa muito Ele bate pro gol Nessa ele não foi tão excelente Eu falei no corpo a corpo No corpo a corpo ele resiste Mas na realidade Ele é um jogador que ele não tem muita visão de jogo Mas de finalizador mesmo Tenta a jogada Moisés Pega, pega, pega Põe, ele deu foi uma engrossada monstro Aquela famosa canelada né A ideia dele não tem a dúvida Era com o pé direito mandar a bola lá pra frente Ela pegou na canela Fortes emoções né Deu sorte Muito mais do que juízo Vai lá Mina Thiago Santos Jean Moisés Manda pra longe Movimentação foi feita Pega, 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 pega Rodrigo Lindoso O árbitro apita o final do primeiro tempo É... muito obrigado Caio Muito obrigado Abel A gente faz o intervalo e volta daqui a pouquinho Futebol na Globo aqui emoção Fala em jogo pra você Ligado na Globo Começou o segundo tempo Da Coreia ao Sertão As paródias do... Marcou a falta Tá certo o juiz Tieti Bola foi boa Vai pro lance individual Mina Jean Thiago Santos Olha que boa jogada Fica viva a bola Arremesso lateral para a equipe Moisés Thiago Santos Arres Copro gol Chega pra fazer o corte Faz a abertura Alemão Foi opção Se apresentou Segurou Bruno Silva Consegue Se ajeitar ali Fica com a bola Que passe Dominou Bateu Defesa Espetacular Do goleiro Lance cara a cara Ele teve frieza Esperou a definição E foi muito bem Pra pegar aquela bola Boa movimentação Boa movimentação Foi por isso Por isso levou o cartão amarelo Mas eu acho que ele foi um pouco por cima Quando você acerta da canela pra cima É porque você foi um pouco alto demais Gabriel Jesus Rodrigo Lindoso Jogadores de meio de campo Tem que segurar essa bola E cadenciar o jogo Se não fica esse ataque contra a defesa E ninguém aparece nada Meteu boa bola Vitor Hugo Thiago Santos O lançamento feito Fica entre um lançamento Ou um chutão pra frente Você pode escolher Toque de cabeça Camilo E aí na base do lançamento Alemão Zé Roberto Lançamento Bola bem lançada Até dá pra chutar no gol Rodrigo Lindoso Luiz Henrique Usou habilidade Tocou Boa bola Dá até pra bater pro gol GOOOOOOOL Eu não sei o Casagrande Se vai resolver a parada Mas que vai botar o fogo Nesse jogo aí Que é o jeitão dele Ah, é o jogador Brigador, né Chuta Sobrou Ele vai chutar no gol O jogador vai pôr fogo no jogo Moisés Moisés Bola foi boa Bola foi boa Bola foi boa O corte foi a jogador Rodrigo Rodrigo Lindoso Olha que boa jogada Olha que boa bola nas costas da zaga A posição dele é boa Fez bem a jogada Fez bem a jogada Dudu Aí que é o perigo Cruzou Que é o escanteio Boa movimentação Camilo Sassá Rodrigo Lindoso Bola foi boa Olha que boa bola Nas costas da zaga Foi no alvo Tava lá pra fazer a defesa E o árbitro apita Fim de jogo Fim de jogo Fim de jogo